A Prefeitura de Rio Branco reformou 21 unidades de saúde. Antes era uma precariedade. Eu acho no ótimo. Gostei demais da reforma. E hoje conta com mais de 1.216 profissionais entre médicos, enfermeiros, agentes de endemias e agentes comunitários de saúde. A Prefeitura reajustou salários. É conhecimento que estimula os profissionais de saúde a desempenharem com mais firmeza, com mais dedicação. Censa e Prefeitura de Rio Branco. Produção, emprego e dignidade.